E o I The Lash Man acabou de chegar no Star Plus, eu tenho que falar pra vocês o que eu achei dessa série maravilhosa. Oiê, eu sou a Carol. E gente, vamos lá. Eu tava esperando essa série, vocês não fazem ideia como. O hype tava muito real pra assistir o I The Lash Man e a surpresa maior de todas é que já chegou com os três primeiros episódios. E a série já é curta, né, gente? Ela tem só dez episódios, então eu já tô bem feliz porque já adiantou pra caramba pro nosso lado. Até porque, né, poxa, como assim você já entrega uma série que basicamente é apocalíptica, né? Onde os homens basicamente não existem, eles morrem e você não sabe porquê. E só um sobrevive e você também não sabe porquê. Então é tudo muito bizarro, então fez bastante sentido eles trazerem os três primeiros episódios. Porque assistindo só um, com certeza eu não ia entender merda nenhuma. Antes de continuar falando sobre essa série, é melhor você se inscrever, deixar o like, comentar e ativar todas as notificações por aqui. Pra assim que sair um vídeo como esse, que sim, eu vou trazer semanal pra vocês, vídeos de I The Lash Man, então é melhor você se inscrever mesmo. E clicar aqui no sininho se você já ativou, desativa e ativa de novo pro YouTube e voltar a te mandar notificação. Porque tem gente recebendo vídeo aqui do canal depois de dois dias que eu já soltei. Então fiquem de olho nisso. Basicamente é realmente essa a premissa, né? Então o primeiro episódio mostra pra gente aí um dia antes e até horas antes de basicamente o homem ser extinto. E é bizarro porque não é só um homem. Então todos os mamíferos ali do sexo masculino, eles morrem também. Meu Deus, eu vi o cachorro morrendo porque, meu Deus, que dó de você, meu Deus, doguinho, que dó. E um monte de rato passando, e o cavalo passando, e eu, meu Deus, não tô entendendo nada que tá acontecendo nessa série. Mas ao mesmo tempo tentando processar o que eu tava assistindo, porque, meu Deus, a série já chegou com tudo pra todos, dando um tapa na minha cara. Porque foi demais, os efeitos estão ótimos, as mortes estão, meu Deus, perfeitas. Em paralelo ao fim do mundo, né, aos homens morrendo ali, você não sabe por onde é que vai começar tudo. Já mostra ali o presidente, né, e a senadora Jennifer, que tá ali perto dele, tentando fazer sala, tentando ser agradável. Com o relacionamento que tá no fim, né, o marido pedindo ali divórcio na festa, ela morrendo de vergonha, enfim. Um bafão atrás do outro, e os dois tem um casal de filhos, né? A Hero e o Yorick, que são não tão diferentes um do outro, porque em relação ao relacionamento, os dois são uma bosta. Tanto que o Yorick ali, ele tá, preciso pedir a Beth em casamento, a gente tem que casar, porque ela vai se mudar, e eu quero ir junto com ela. E quando ele chega pra falar com a Beth, ela é uma... Eu não vou dizer que ela é uma badiazinha, que ela é uma biscatinha, porque ela tá pensando no narizinho dela, mas ela é bem egoísta. Porque ela não consegue ver os dois juntos no futuro, e até fala da idade deles, que eles são muito novos ainda pra isso, né, pra noivar e tudo mais. E ele fica, meus pais casaram muito mais cedo do que a gente tá querendo noivar, então assim, não tem por que você ficar colocando empecilhos. Até que ele enxerga que ela não quer, ela não quer nem noivar com ele, basicamente ela já tá terminando com ele ali. Só que o bizarro de tudo é que ela fala que vai voltar em algumas horas, depois ela não volta, tipo, ela sai pra comprar cigarro real. O bizarro também é que ele, tipo, ele acorda com um empe ali em cima dele, que é o macaquinho fiel dele, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Buzina, carro batendo, o mundo acabando mesmo. E ele tava ali cochilando no sofá. Esse é o último homem do mundo, meninas. Feliz? Mas o melhor de tudo é que a mulherada, ela ficou muito, mas assim, muito surpresa, né, porque como assim? Do nada a Jennifer tá ali numa reunião com o presidente e o nariz dele começa a escorrer sangue, do nada ele começa a vomitar sangue e simplesmente cai duro. O melhor de tudo, a cereja do bolo é a gente 355, porque ela tá ali no primeiro episódio terminando uma missão e já pegou outra, né, ela já pegou outra, porque a bicha é ligeira. E ela se infiltrou ali dentro da Casa Branca, perto do presidente, pra ficar ali perto dele, perto dos outros seguranças. Quando ele tá ali morrendo, ela fica desesperada, porque, vamos lá, eu acabei de pegar o job, meu Deus, a culpa não é minha! Então ela fica muito assim, em pânico, tentando fazer ali reanimação no bicho, mas não dá certo, porque todos os homens morrem. E eu fiquei, meu Deus, isso tá muito bem feito. Meu Deus, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. O choque ali, porque você vê os carros batendo, o cara com a cara na buzina e a filha dele ali do lado, no carro ali. Tá acontecendo nessa série, mas enfim, continue. E a gente, ela acaba decidindo, né, porque no meio do caos, quando todo mundo nota que realmente os homens saíram fora, eles morreram mesmo. Todo mundo tenta processar, ao mesmo tempo que também tenta, meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Por mais que mulher seja muito esperta, muito gente perspicaz, eu vou puxar a Serginha pro nosso lado? Mas mesmo assim, o desespero veio aí, e a Jennifer se viu ali como a pessoa mais responsável, sensata no momento. Acabou ali, pegando ali o gap, e virou presidente do rolê. Eu não sei vocês, mas a Jennifer, ela foi esperta, ela foi bem esperta, porque ninguém se tocou que, na verdade, o presidente, ele tinha uma vice, e a vice era mulher. E aí, ela quer o cargo dela. E aí, você vê que existem mulheres, na verdade, desde o primeiro episódio até o terceiro, existe a introdução de mulheres, né, que veem o homem de uma maneira totalmente diferente, e com uma influência da mulher, da mãe, criando o filho, o homem. É diferente que nós devemos, enfim, criar de uma maneira que o homem seja mais responsável, que não tenha medo da mulher, e que veja a mulher como igual, enfim, uma loucura atrás de outra. Então, existe a mulher que tá ali querendo que os homens voltem, basicamente, que não aceitou ali, que não existe mais o homem, ali não existe o homem no comando, o homem pra falar o que ela deve ou não fazer, o homem pra ser o pai de família. Também existe a mulher que é egoísta, como a maioria, que a gente vai acompanhar nessa série, porque eu já vi, e já sei que a gente vai se frustrar bastante, porque principalmente quem é mulher, né, vai se ofender bastante ali, porque vai ficar pistola de ver quem tá no comando, metendo louco e falando, não, vou pensar no que é melhor pra todo mundo, mas ao mesmo tempo, vou pensar no que é melhor pro meu umbigo. Principalmente porque a Jennifer, ao invés dela gastar todos os recursos pra ajudar todas as pessoas que estão ali à volta dela, ela fica focando em encontrar a Hero, que na verdade não quer ser encontrada pela mãe. No fim das contas, ela até se rende, né, pelo amigo ali, que fica, meu Deus, eu preciso de ajuda, eu acabei abrindo mão de ótimas oportunidades de fugir, e você acabou me segurando, então você me deve isso. E aí os dois vão atrás da mãe dela, só que, claro, isso com certeza vai ser mostrado só no quarto episódio. Olha o que rolou do primeiro ao terceiro episódio, muita coisa, eu tô tonta até. Mas eu sei que o estresse e a raiva vem muito, porque o York, né, além da série se chamar o Aide Lashman por conta das HQs, e porque ele é o último, e por causa do cromossomo Y, ele também se chama York, e ele vai deixando pela cidade vários grafites ali, falando, Bé, eu tô bem, eu tô vivo, volta pra casa, coração, e o Y. Então também tem mais um motivo aí pra série se chamar o Aide Lashman. Ninguém ainda sabe, né, a frustração real ali foi que, meu Deus, a gente de 355 foi tudo, gente, porque ela conseguiu tirar ele com segurança de uma forma muito nojenta, né, horrorosa ali. E aí ela tá ali com ele, tentando ajudar ele, porque se descobrirem que ele é realmente o último homem, e que o último homem é filho da presidente, opa, o bagulho vai ficar muito louco, vai dar muita treta. Então em frente ao caos existe essa variável aí das mulheres aceitarem, as mulheres surtarem, ou ao mesmo tempo fazer as duas coisas, né, na verdade existe aí realmente os níveis de aceitação, né, tem aí o luto, né, você fica desesperado, enfim. Existem várias coisas que vão acontecer nessa série, com certeza a gente vai gostar, e ao mesmo tempo vai ficar ansioso, e eu tô aqui explodindo já pelo quarto episódio disso, porque saíram três já, e eu estaria arrancando meus cabelos se tivesse saído um só, porque pra tentar descobrir o que aconteceu ali, o rolê seria muito louco, eu ia ficar aqui me balançando só, esperando acontecer aí a promo do próximo, inclusive, claro, gente, como eu já falei pra vocês no início desse vídeo, é melhor você se inscrever por aqui, porque sim, eu vou trazer semanal pra vocês, então é muito importante vocês ficarem aqui no canal, porque eu quero muito analisar essa série, pedacinho por pedacinho, e se você já deu as HQs, conta aqui o que você já sabe, o que você não sabe, não dá spoiler, e a gente também não sabe se vai ser tudo igual, né, porque, claro, é uma adaptação, então não espero que seja totalmente fiel. Conta aqui pra mim nos comentários se você já assistiu os três primeiros episódios que estão disponíveis lá no Star Plus ou não, quero muito saber se vocês me acompanham também lá nas redes sociais, então se você não acompanha, vai acompanhar, e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho